No baile elas avista camarote e as bebida Então bebê fica suave, depois nóis desce pra pista Ela já entra no clima com essa cara de roubista Tá pensando que me engana, nós é pura e calcunista Então baisarra nos cria, ela gosta de adrenalina Nóis com bigode fininho, tipo de que vigarista Mas na multidão se foi, sei que tava de blusa rosa Então eu vou pro baile em busca da Penélope Charmão Ela pensou que deu um golpe, mas pra nóis nunca foi paro Se ouveu com as cria, caiu no canto de vigar Mas na multidão se foi, sei que tava de blusa rosa Então eu vou de baile em baile, acho a Penélope Charmosa Mas na multidão se foi, que tava de blusa rosa Então eu vou em busca da Penélope Charmosa No baile elas avista camarote e as bebida Então bebê fica suave, depois nóis desce pra pista Ela já entra no clima, com essa cara de bobista Tá pensando que me engana, nós é pura e calcunista Então baisarra nos cria, ela gosta de adrenalina Nóis com bigode fininho, tipo de que vigarista Mas na multidão se foi, sei que tava de blusa rosa Então eu vou pro baile em busca da Penélope Charmosa Ela pensou que deu um golpe, mas pra nóis nunca foi, paro Se ouveu com as cria, caiu no canto de vigar Mas na multidão se foi, sei que tava de blusa rosa Então eu vou de baile em baile, a Penélope Charmosa Então eu vou de baile em baile, a Penélope Charmosa Então eu vou de baile em baile, a Penélope Charmosa Aí, é brinquedo não hein, quer dizer, é o brinquedo sim DJ brinquedo, MPC, menor tá como Brabo pra caralho, barulhento, tá maluco? Quando o PH chega lá no YouTube, fudeu